Escutem, né? Depois da entrevista, temos que fazer a prova de roupa para o festival. Calma, ele não está escutando você. Ele está em choque. Pois é, mas lá no cinema vai acontecer a apresentação. Eu vou embora depois da entrevista, tá bom? Por quê? Tem um caso com um cara em Milão e a gente se vê de vez em quando. Ele me chama de Estrela Cadente. Porque eu passo, brilho e somo. Não para quieto, hein? Mulheres são volúveis. Mulheres? Você não. Quem é aquele? O que é ele? Era um rosto familiar, mas eu não sei quem era.